E olha, foi realizado hoje em Rio Preto o encontro entre políticos e empresários que representam o interior paulista. Durante a reunião entre os temas mais discutidos, estavam os desafios para o crescimento do Brasil em 2019. Organizador do evento, Lide Rio Preto, grupo de líderes empresariais, quis aproximar os empresários da região noroeste paulista dos representantes eleitos na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nós estamos no noroeste, a gente viu agora que o Dória convocou para a Secretaria de Desenvolvimento Regional o Vignoli, então tem uma importância muito grande a nossa região, então a gente quer um compromisso deles para a nossa região. Mara Gabrilli não pôde comparecer, mas gravou um vídeo para os participantes. Bom, a gente vai começar em 2019 com um congresso totalmente novo, né? Não totalmente, mas é uma renovação muito grande, porque foram as eleições de maior renovação desde 1990. Os deputados estaduais eleitos Itamar Borges e Carlão Pignatari falaram sobre a nova realidade política do Brasil. O desafio que o país tem para o crescimento é justamente retomar os investimentos e para isso precisa partir da esfera pública. Reduzir a máquina pública para poder o Brasil voltar a crescer, voltar a se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, então acho que isso é muito importante. A renovação promovida pelas urnas no Congresso Nacional trouxe partidos como o Novo, que pretende fazer uma releitura da maneira como o poder é hoje usado no país. Mostrando o que dá para fazer mais com menos, diminuindo as despesas de gabinete, não utilizando auxílio moradia, carro, motorista, porque a gente acha que um político tem que estar lá para servir e não ter servido da máquina.